Olá, meus amigos. Esta edição do MPSP+, traz como convidado o doutor Paulo de Palma, que é o responsável no MPSP pela área de execuções penais. Ele é assessor do Centro de Apoio Operacional Criminal nesta área. Doutor, a gente estava falando fora do ar sobre uma notícia recente do CNJ acerca do cumprimento das medidas de segurança. Que novidade o senhor tem nesse campo, doutor? É um prazer estar aqui, Cláudio, conversando com você e com os colegas que nos assistem. A notícia foi ótima. Nós estamos enfrentando algumas dificuldades no tocante à implantação da política antimanicomial, exposada por uma resolução do CNJ. Em razão dessas dificuldades, o nosso Procurador-Geral de Justiça convocou uma reunião no seu gabinete, convidou o secretário da Saúde para essa reunião e o desembargador Lanfredi do CNJ para discutirem a questão. E deliberaram montar na saúde, na Secretaria de Saúde, um grupo de trabalho para se estabelecer um plano de ações para a implantação da política antimanicomial, que, por enquanto, está sendo sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal. Certo. E foi feito esse plano de ação, esse planejamento, sempre sob a liderança do doutor Paulo Sérgio. E agora nós obtivemos a resposta de que esse planejamento vai servir de base para outras experiências em todo o Brasil e que, com esse planejamento, nós vamos obter, já obtivemos, a prorrogação dos prazos para a implantação dessa importante política. Perfeito. Doutor, falando também com o público em geral, que às vezes não domina as questões do direito, não conhece bem a atuação do Ministério Público, qual que é a pretensão do CNJ? Que medida que ele quer ver implementada nesse campo, doutor? O CNJ, por meio dessa resolução, ele quer implementar a chamada política antimanicomial. Ele pretende ver aqui no Brasil, nos próximos meses, se não anos, a extinção dos manicômios judiciários, de maneira que os condenados, vou melhorar, os submetidos a medidas de segurança, que não são pena, são uma espécie de sanção, mas não são pena propriamente dita, possam, digamos assim, se recuperarem, não mais num estabelecimento asilar, como eles denominam, mas sim num estabelecimento hospitalar. No Brasil, em São Paulo, sobretudo, nós temos alguns estabelecimentos que não são hospitalares. eles alojam pessoas nessa situação, mas não são hospitais. E pela política antimanicomial, pela resolução do CNJ, que está, digamos assim, emprestando sequência à lei e a um tratado internacional do qual o Brasil é um dos signatários, nós temos que mudar a forma de tratamento dessas pessoas. Entendi. E no seu entendimento, o país está preparado para fazer essa mudança? Não, eu vejo algumas dificuldades. Eu entendo que a política antimanicomial, ela é legal, ela é constitucional e ela é convencional. Mas eu admito que existem casos extremos nos quais os executados, os pacientes, não reúnem condições de experimentar em liberdade. Não se tratarão em liberdade. E para esses casos, que são mínimos, eu tenho grande preocupação. Eu acho que a política é bem-vinda, que nós podemos aprimorar essa política, mas nós não podemos perder de mente a observação ou a constatação de que existem pessoas que não poderão ficar em liberdade. E para essas pessoas, nós ainda não temos o local adequado para alojar. Perfeito. Portanto, muito salutar essa decisão de se adiar à implementação da medida, até para que o país possa se preparar, não é verdade? Exatamente. Nós temos, em outros estados do Brasil, cerca de três ou quatro estados, algumas experiências que seguem a pretensão do CNJ. Mas esses estados, embora respeitáveis, eles não têm a dimensão que se tem no estado de São Paulo. Aqui no estado de São Paulo, nós temos cerca de 1.100 pacientes que estão internados em estabelecimentos manicomiais, digamos assim. É claro que grande parte deverá obter a liberdade, mas muitos deles, eu acredito, que não poderão ficar em liberdade. E com relação a esse, é que eu me preocupo demais. Entendi. Doutor, essa questão, acho que ela, subjacente a ela, tem o conflito entre os direitos do apenado, nesse caso não apenado, que é uma medida de segurança, e também o interesse da sociedade. Vamos falar da execução penal como um todo, onde essa questão também se apresenta. Vamos falar de tutela coletiva, doutor. O país hoje, especialmente São Paulo, se organiza de uma forma que esses dois direitos, o direito de quem cumpre pena e o direito da sociedade, de não correr mais risco, convivendo com quem cometeu o delito, se equilibram? Qual é a sua visão sobre isso? Eu acredito que o Brasil, isso já é público e notório, que o Brasil, de fato, patrocinou algumas omissões no que tange a tutela coletiva. E essas omissões foram patrocinadas, não por uma, mas por várias instituições. O próprio Supremo Tribunal Federal diz isso. Várias instituições, nós estamos incluindo o Poder Executivo, o Legislativo, o Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria, várias instituições se omitiram no trato da pessoa encarcelada. Então, é preciso que nós nos ocupemos dessa agenda. Tanto que em São Paulo, nós já estamos estudando há meses essa questão, há uma resolução do CNMP, do Conselho Nacional do Ministério Público, determinando medidas para se buscar solucionar a situação dos encarcerados. E em São Paulo, nós estamos, como eu estava dizendo, nos debruçando sobre a questão. E já temos um projeto que será implementado nos próximos dias. É preciso cuidar-se das pessoas encarceradas, sem se esquecer dos interesses também daqueles que estão em liberdade e não cometeram crimes. Nós temos que compatibilizar, como você disse, sob a ótica constitucional, os interesses dos encarcerados com os interesses da sociedade em geral. Nós acreditamos que se nós conseguirmos cuidar melhor dos encarcerados, nós estaremos trabalhando firmemente para a diminuição dos índices de violência urbana. Perfeito, perfeito. Doutor, o senhor que assessora o Procurador-Geral de Justiça está intimamente ligado à presidência que ele vem exercendo do Grupo Nacional de Execuções Penais. Aliás, recentemente tivemos uma grande reunião aqui em São Paulo, na sede do MPSP, com promotores e acho que até procuradores da República, de todas as partes do país, o que vocês discutiram nessa ocasião, doutor? Quais são as áreas dentro desse âmbito da execução penal que mais preocupam o Ministério Público brasileiro? O GENEP, o Grupo Nacional de Execução Penal, ele surgiu há cerca de 12 anos nos encontros que nós fazíamos em Brasília pelo CNMP. Naqueles encontros nós observamos que nem sempre os promotores que lidavam com execução criminal tinham um espaço de tempo para se manifestar a respeito de temas importantes de execuções criminais. Aí, naquele momento, nós resolvemos criar um grupo chamado GENEP, ou seja, um grupo que nasceu das bases. Mais adiante, com a evolução do grupo, ele foi acoplado ao Conselho Nacional de Procuradores-Gerais, o que deu a ele uma grande força e legitimidade. Sem dúvida. E o doutor Paulo Sérgio assumiu agora a presidência do GENEP este ano, em 2024. E fizemos, como você mencionou, um encontro maravilhoso aqui no estado de São Paulo, na sede do Ministério Público. E nesse encontro, além de promotores e procuradores de justiça, havia representante do MP Federal, havia representante do MP Militar e havia representante do Ministério Público do Trabalho. O objetivo é somar esforços também para lidar com as pessoas encarceradas. E foram várias reuniões. Ao final do encontro, o doutor Paulo escreveu uma carta chamada Carta de São Paulo, na qual nós elencamos os nossos compromissos com o Brasil e mencionamos, sobretudo, propostas no tocante à política antimanicomial. Certo. Então, esse é um dos temas que vocês se preocupam. Que nos preocupam muito, né? Sobre também o pena justa, que é o cumprimento de pena mais adequado, né? Para se melhorar a situação do encarcerado e se diminuir os índices de reincidência criminal. E também sobre a retroatividade ou não das saídas temporárias, que é um tema que também nos preocupa. Então, foi um encontro muito proveitoso e já estamos nos preparando para o próximo, que deve ser agora, provavelmente em novembro, na cidade de Brasil. Perfeito. Doutor, falando agora um pouco mais de sociologia, vamos dizer assim, do que propriamente de direito, na sua percepção, a sociedade, ela entende que o país precisa investir nessa questão carcerária? Porque a impressão que eu tenho, posso estar equivocado, né? O senhor é especialista ou não. É que para a média da opinião pública, ah, não vamos gastar dinheiro com isso, deixa aí de qualquer jeito e tal. E sem investimento, acho que fica difícil resolver a situação. Qual que é a sua percepção sobre isso, doutor? Olha, a minha percepção é que nós precisamos evoluir na forma de pensamento. Mas nós não podemos evoluir apenas de um lado. E é o que eu observo aqui e ali, que às vezes nós temos defesas intransigentes apenas de um lado. É inegável que os índices de violência urbana são altíssimos e que nós precisamos diminuí-los. E como diminuir os índices de violência? Nós temos que cuidar das regiões periféricas. Nós temos que cuidar dos pobres, dos negros, das mulheres. Cuidar das zonas de pobreza. Mas temos que cuidar também das ambiências carcerais. Será por meio, me parece, de um conjunto de medidas que nós iremos conseguir diminuir esses índices. E, para isso, nós temos que convencer a sociedade. A solução que nos parece mais prática, quando nós lidamos com um caso criminal, sobretudo aqueles mais rumorosos, é aumentar a pena, é punir excessivamente. É claro que nós temos que ter penas firmes. Nós precisamos punir com rigor, é indiscutível, mas nós não podemos deixar de cuidar da pessoa encarcerada. Porque um dia essa pessoa voltará a viver em sociedade. E a nossa pretensão para a diminuição dos índices, para a paz social, para que nós possamos viver com uma segurança maior, é que essa pessoa, mais adiante, após cumprir com rigor a pena que lhe foi imposta, possa voltar a viver, digamos assim, de acordo com a ética normal dos homens e mulheres. Perfeito. Porque a pena, o senhor me corrija se eu estiver equivocado, ela tem duas dimensões. Uma é a punição, para quem cometeu o delito, mas a outra é de recuperar aquela pessoa, porque ela não volte a cometer. Exato. E o nosso sistema é iminentemente progressivo. Nós não punimos ninguém para que a pessoa fique definitivamente presa. A nossa punição pressupõe o cumprimento da pena e a volta um dia da pessoa ao seio da sociedade em condições, digamos assim, melhores do que aquelas que ela tinha quando ela ingressou ou quando ela cometeu o crime. Esse é o nosso sistema. É o nosso sistema constitucional, é o nosso sistema penal. Então, nós temos que respeitar e fazer com que ele melhore. Perfeito. Doutor, tratar de um ponto aqui que me impressiona muito, desde que eu era editor, por exemplo, do jornal Estado de São Paulo, que é um fenômeno que provavelmente não seja só brasileiro, mas que dá conta do seguinte. Às vezes não. Acho que na maioria dos casos, quem está cumprindo pena, portanto, está sob a custódia do Estado, ele não está numa situação de segurança dentro do sistema carcerário, que a gente tem a filtração das organizações criminosas, PCC e assim por diante. Isso não é um problema central também dessa questão no Brasil? Claro, é um grande problema. A nossa situação, quando se aprecia violência urbana, é tão difícil, porque nós temos problemas fora dos presídios, como nós citamos, cinturões de pobreza, é um grande problema. E temos problemas também dentro ou no interior dos presídios, porque no interior dos presídios o Estado nem sempre se ocupa ou tem a responsabilidade sobre os encarcerados. Nós sabemos de unidades prisionais que existem, ou nas quais os próprios presos é que comandam o seu interior. Claro que há respeito às resoluções, às organizações, claro que há uma disciplina, não se nega a isso. Mas dentro dos raios, quem toma conta são os próprios presos, vezes por outras próprias facções criminosas. Por isso é que nós temos que lançar mão da tutela coletiva. É a tutela coletiva a ferramenta eficaz que vai fazer com que o Ministério Público, Defensoria, se intere desses problemas e procure agir para melhorar. A melhora do sistema prisional pressupõe um árduo trabalho, sobretudo do Ministério Público. E, claro, como você também antecipou, pressupõe o convencimento da sociedade. Nós temos que ter a legitimidade da atuação em prol da sociedade. Perfeito. E essas questões importantíssimas voltarão a ser tratadas no próximo encontro do Genepe, não é isso? Certamente. Quando é que ocorrerá esse próximo encontro, doutor, e onde? Deve ser no mês de novembro, vai ser em Brasília. Os dias nós não temos ainda com exatidão, mas certamente será em Brasília no mês de novembro. E voltaremos a discutir esses assuntos. Sobretudo, o desafio que é a tutela coletiva. É um desafio que instiga a todos nós e que preocupa os órgãos de controle do Ministério Público, como o CNMP. O próprio CNJ tem preocupação com isso, né? Sem dúvida. Mas nós temos que enfrentar essa questão rapidamente. Perfeito. Está ótimo. Doutor, agradeço muito a sua gentileza de comparecer aqui para essa entrevista. E nós, o público que tem interesse nessas questões, pode nos acompanhar que nós vamos noticiar aí quando acontecer esse novo encontro em novembro. E, quem sabe, voltamos aqui para conversar. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Sempre à disposição. Obrigado, doutor. Mas o agradecimento final é a você que nos acompanhou. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho